Alô meu povo! Tá mais fraco depois de quando... Alô meu povo! Sou o pagodeiro e o fazendeiro do ensino em Belo Carreiro Mas é aqui em Rio da Floresta que as mulheres são bonitas e elas fazem as coisas boas! Alô meu povo! Repúblicaよね! A minha fila eu entendo do camas de você sabe fazer mesmo! Sou o pagodeiro e o照cante é um partilativo Quando ele faz mentireiro, Da minha fila eu entendo do camas de você Eu entendo do camas de você Pra fazer mesmo para você Ei ditos também estão no smoked assim Confia até mesmo quando vence para o gabitado A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.